Ou o Ayrton Lucas, acharia mais provável até a presença do Ayrton Lucas com o Everton Cebolinha baixando um pouco. Responsável pela marcação do camisa 11 do Flamengo. Tranquilidade pra tirar o Flamengo do sufoco. Ah, puxou pra cá, deu uma limpada, entregou pro Cebolinha. Uma cavadinha, Gerson! Arquibancada do Maracanã. Cobrança do Everton Cebolinha, de soco na bola. Arrasca a Eta, corre atrás dela, só ajeita pro Cebolinha, chamou pro pé direito, meteu de curva na segunda trave. Olha a chance! Volta jogando com o Boa Vista. Boa Vista que tá na luta aí pra não cair, né? Cebolinha faz boa. Flamengo, que sai pro jogo com Cebolinha. Puma tentou no carrinho recuperar essa bola, não conseguiu. Toco no Gerson. Tá tudo bem. Partiu o Everton, levantou! A bola bate na trave! Levanta o bastão. O Davi sai antes. Tá aí o replay, ó. Agora sim, mas na hora do passo pro Cebolinha não deu. Acontece que o Marlon que acabou de entrar não conseguiu afastar. Aí o Cebolinha na recuperação. Aí o Tomloucas reaproveitou. Cebolinha na boa. Encarou a marcação. Davi Luiz buscou Gerson, encontrou. Gerson já deixou com Everton Cebolinha. Vai levando ali o Jair. Tinha pela frente na... Atenção, o goleiro Léo Jardim. Partiu o Cebolinha. ...es impedimentos vão ser marcados, mas com o auxílio aqui do Bandeirinha. Nesse momento aquele... Olha o Flamengo. Cebolinha. Pode criar uma boa situação pro gol. Léo Pelé agradeceu. Capasso subiu, não achou nada, hein? Cebolinha. Partiu o Jardim. Veja outra vez. O efeito que... Lá em cima a pulmita afastou, caiu no pé do Cebolinha. Que entrou bem no jogo, hein? Andrei da... Pega o rebote. Everton Cebolinha. Dois milhões e resolvi a minha parada. A minha também. Está jogando mais na base da individualidade o time do Flamengo. Cebolinha meteu de dificuldade pro Santos. E ele mandou com a mão pro Everton Cebolinha. A bola subiu, não saiu. Cebolinha pegou lá no fundo. Tentava atrasar. Caio até parou a virada de chave. O Rodrigo Caio falou sobre isso. Cebolinha. Subiu o Matheus. Subiu o Matheus.